Presidente, só quero declarar voto no sentido de que reconheço a importância dessa medida do deputado Léo Vieira, reconheço nele o defensor de São João de Meriti. Deputado Léo, nem sempre as coisas no parlamento saem na forma que a gente quer, mas o conteúdo das nossas ações tem os resultados que a gente pretende. E dizer que V. Exª ganhou aqui um aliado, conheço São João de Meriti, apesar de não ter tido lá uma expressiva votação, nem conhecer com uma palma da mão como V. Exª diz, mas assim como São João de Meriti, a Zona Oeste do Rio de Janeiro e tantos outros municípios precisam dessa atenção. Parabéns por essa indicação que está hoje passando. é o parlamento justamente buscando adequar as prioridades que o governo tem que tomar. E a Zona Oeste, São João de Meriti e tantos outros locais merecem a mesma atenção que a Zona Sul, que a Barra da Tijuca, que o Maracanã e por aí vai. Obrigado.